Voa, voa, passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil O sol te aquece as costas, enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a suviar A tardinha ainda há quem voe perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas Voltar para o ninho e descansar Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa, passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil O sol te aquece as costas, enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a suviar A tardinha ainda há quem voe perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas Voltar para o ninho e descansar Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão Meu pequeno coração bate, bate, faz tum-pum Quando vê mamãe, mamãe tem um generoso coração Que só falta decolar quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol, tudo que nos faça amar Colo de papai pra cochilar O que aquece o coração é o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum, meu coração Bato com amor, bate bateria, dilata Tum-tum-tum, minha paixão Pra onde eu for, faça-me eterna criança